Fala galera beleza aqui é o Nunes e hoje temos um vídeo da atualização do LA hoje dia 5 de setembro de 2024 então vamos lá primeiramente chegou uma box aqui do Dimaestro em presente no correio você vem aqui nos recebidos e você consegue estar pegando este presente de Dimaestro do segundo aniversário do LADMO o que vem nessa box vamos abrir ela aqui você ganha um chip joggers permanente é exatamente DJ Aura também é permanente escrito ali embaixo os dois permanente caixa aleatória de chip para todas as famílias né do R17 ao R20 atributo do rank E level 1 ao F level que você viu o máximo também 20 pacotes de selo do Suzano da Suzano DG e 10 tickets unique então todo mundo ganhou isso aqui só pegar ali no correio que você está pegando esses itens muito bons mesmo principalmente a chip joggers e Aura permanente né outra atualização que veio eu gostei muito porque eu tenho um pouco de preguiça de upar né é que você não precisa mais o par todos os Digimons da joggers é anteriormente apenas o level mais baixo conseguiria conseguir evoluir para joggers agora não qualquer level vou tá fazendo demonstração esse meu aqui tá 71 e os outros dois tá 104 e 107 vou tá mostrando para vocês tá pegando 107 aqui e eu consigo evoluir ele deixa eu evoluir uma vez ó mesmo estando 71 o outro e 104 eu ainda consigo evoluir com o level 107 então agora para quem não gosta muito de upar vai precisar upar apenas um Digimon da joggers então dando sequência aqui no E temos novamente o evento de presença de login né evento de login você consegue essas 21 moedas o que você faz com ela você vem aqui no NPC GM rua e troca por um desses itens tem a caixa de evolução caixa de acessório esse uniforme permanente você vai usar três moedas e mais um uniforme do evento que tá rolando das moedas esse evento aqui do lado e você troca duas moedas pelo pelo uniforme né depois de ter feito essa troca mais três moedas dessa você consegue pegar esse uniforme permanente e ele dá 77% de speed 500% de GXP e 400 de de ataque eu achei muito bom porque ele é permanente e serve para qualquer temer então muito bom isso recomendo a todos a pegar e também 22 bolo de morango por uma moeda tá caixa aleatória de evolução e acessório são 15 moedas mas o que vem em cada uma independente da caixa que você escolher você irá ganhar dois conjuntos de Mega reforçado 222 bananas platinada e 222 bolo de morango aí se você escolher a caixa de evolução vai vir uma caixa de evolução junto com esses outros itens se escolher de acessório a minha caixa de acessório junto com esses itens na caixa de evolução você pode pegar um desses itens aleatoriamente que seria o Zid, OX, AOA, X7, Lucemon Shin, Belfemon Shin, Belsemon Shin, Mervamon Crossup, AOX que daí é o mais meme de todos né aí o Galante Monchim, Santigalgo Monchim e a Sakuya Monchim já na caixa de acessórios você pode obter a caixa aleatória de Otevice, caixa aleatória de acessórios de unidade zero, um set completo de acessórios digital hazard ou uma caixa aleatória de acessório milagroso nível 10 então você vai ter que fazer a escolha entre uma dessas duas boxes se quiser evolução ou se quiser acessório como são 21 dias você vai gastar 15 moedas para uma dessas boxes e ainda vai sobrar seis moedas que eu recomendo fortemente a pegar esse uniforme permanente outro evento seria que os passes de aqui algumas DGs estão duplicadas ou seja em vez de você ganhar dois por dia você ganha quatro seria o Skull fácil, Skull normal, Mio fácil, Mio normal, Venom fácil e Venom normal, Ponte do Arco-Íris, a marionete a parte de trás do Império, o palco do palhaço que é do Pied, e aqui ele tá repetindo marionete mas provavelmente seja da Floresta do começo, a DG lá do Sidra né, provavelmente eles acabaram copiando mas é que é aquela DG da Floresta do começo. No Cash Shopping, na verdade no Gatcha né, temos então um novo suíte que é esse suíte que eu vou deixar na tela aí de pijama de gato, pijama é pijama de gato, vamos ver lá eu até ganhei esses dez bilhetes e vou estar tentando a sorte, aqui, vamos ver o que que vem nele, você precisa dar 100 tiros, cada tiro, cada tiro gasta um bilhete unique e essas são os prêmios, tem 0,1% de chance de você pegar um bilhete, com esse bilhete você troca por um por um por um suíte do Temer a sua escolha, você pode fazer a troca do seu bilhete aqui no Elecmon e trocar pelo Temer que você quiser então você pode escolher o Temer, porém os status são aleatórios, os status garantidos é 77% de speed e 1500 de EXP, aí o aleatório pode vir 700 de ataque ou 1500 de HP ou 10% de skill, então vou estar dando meus tiros aqui, vamos ver se eu tenho sorte, vamos lá, bora, é, não peguei, faz parte né, nunca tenho sorte no gato, hehe, mas então galera essa foi a atualização de hoje, valeu e até a próxima